No programa de hoje eu recebo Rafael Bischoff de Santana, que é coordenador pedagógico da APAI. E a gente vai conversar sobre os jovens com deficiência que são inseridos no mercado de trabalho. Tudo bom, Rafael? Obrigada pela participação. Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço a participação, essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o trabalho da nossa instituição, da APAI de Florianópolis. E como é que a APAI aqui na capital, ela trabalha para inserir essas pessoas no mercado de trabalho? Então, hoje nós temos lá o serviço de educação profissional. Nesse serviço hoje nós temos 90 pessoas com deficiência intelectual, múltipla ou autismo. E ele funciona por etapas, de uma forma gradativa, que a gente vai fazendo uma preparação e ela não termina na instituição, ela termina na empresa. A empresa finaliza a preparação e efetiva a inclusão. E aí fazer uma triagem e escolhe em cada área para cada um? É fácil descobrir o que cada um gosta, onde vai ser melhor inserido para botar a pessoa certa no lugar certo? É, hoje a gente tem o trabalho ali no serviço de educação profissional, trabalho pedagógico, trabalho multidisciplinar, que envolve várias áreas também. Então, funciona também como laboratório. Então, como eu falei, a gente tem algumas etapas, que são a iniciação para o trabalho, a pré-qualificação e a qualificação profissional. E aí, da iniciação para o trabalho até a qualificação profissional, são 5, 6, 7 anos. A gente tem que fazer um trabalho com cuidado, porque envolve não só o aluno, mas envolve toda a família dele, é um contexto familiar. Então, a gente, de forma gradativa, a gente vai fazendo esse trabalho de desenvolvimento em todas as áreas, de forma global. E aí, nesse andar, a gente também utiliza como laboratório para entender e identificar os interesses e desejos dessas pessoas também. E tentar fazer uma ligação desses interesses e desejos, em acordo com o que a gente tem ofertado hoje no mercado de trabalho. E como é que é o mercado de trabalho aqui na capital, para atender essas pessoas? Olha, hoje a gente tem várias empresas aí que precisam fazer o cumprimento de cota. Hoje, essa lei de cotas é de extrema importância. Hoje, em Santa Catarina, 96% das pessoas com deficiência que trabalham é por conta do cumprimento de cota. Então, a gente... Como se fosse uma obrigatoriedade, assim. É, acaba se tornando uma obrigação. É uma lei que beneficia no sentido da inclusão. Por quê? A gente utiliza a lei de cotas e, a partir do momento que a gente faz o processo de inclusão, a gente tenta mudar o olhar dessas pessoas que acabam... da gestão dessa empresa. Porque é uma mudança de paradigma. Então, tudo indica que daqui a algum tempo, e é o que a gente espera, que a gente não precise mais da lei. Que as pessoas tenham esse olhar inclusivo e consigam fazer a inclusão sem necessitar de uma obrigação. E aqui, onde que localizam? Quem são essas empresas que fazem esse trabalho? Nós temos hoje uma ligação bem forte com o Ministério Público do Trabalho. A gente tem uma ligação com outras instituições também. Tem várias empresas que nos procuram e a gente também fica sabendo pelos nossos colegas as empresas que estão ofertando vagas. Mas eu recebo vários e-mails de várias empresas ofertando vagas e eu também acabo procurando. Como eu falei, de acordo com o interesse e desejo do aluno, a gente acaba procurando uma empresa que nunca nos procurou. E acaba formando uma parceria e a parceria que às vezes dura anos e anos. Quando a gente percebe muita resistência dessa empresa na contratação, aí a gente dá um passo atrás e devagarinho vai tentando mudar esse olhar da empresa. Para que ela entenda que a pessoa com deficiência intelectual, ela também é capaz, ela também se desenvolve, ela também aprende. E é um direito dela. E existe uma diferença, assim, da pessoa que conseguiu um trabalho, ela tem essa resposta? Vocês lá na APAI, sentem isso? Melhora? Ela fica melhor? Ela desenvolve melhor? É uma resposta muito significativa em um tempo muito curto. É uma questão de um ano, assim, né? Vários ex-alunos nossos que tinham uma dificuldade muito grande na questão da comunicação, da interação. A gente vê uma mudança muito significativa depois de um ano, assim, se comunicando, interagindo de uma forma muito positiva. Então, a partir do momento que essa pessoa vê que não está mais dependente de uma instituição ou da família e tem que seguir o seu próprio caminho, é aí que ela se desenvolve, cresce e passa a fazer parte do todo, com direitos, como as demais pessoas da sociedade. E esses que não conseguiram, que estão ainda à procura ou ainda não foram chamados, eles têm um trabalho psicológico para isso? É, nós temos uma equipe multidisciplinar na nossa instituição, tem acompanhamento psicológico, tem assistente social, tem fisioterapia, neuropsiquiatra, terapia ocupacional, fono. Então, toda essa equipe, ela dá apoio conforme a demanda. Então, se há necessidade de um apoio diferenciado, essa pessoa vai ter, como os demais alunos da instituição. Sim. Esse é o trabalho especializado. E quais são as situações mais desafiadoras, assim, para quem está na parte? Eu acho que o grande desafio é a questão, é mudar a visão que as pessoas têm das pessoas com deficiência. Então, hoje, ainda se tem uma visão muito distorcida. Ainda se tem aquela visão de que a pessoa com deficiência intelectual é incapaz. Ela não tem condições de exercer uma função, de exercer uma profissão, de ter uma família, de morar sozinho. Então, é uma quebra, a quebra de uma barreira, que é a barreira da informação, da comunicação. E eu acho que esse é o principal trabalho, hoje, enquanto educação profissional. A gente está levando essas informações e mostrando que essas pessoas são realmente capazes. Aí, Rafael, e a gente tem uma matéria que vai falar exatamente sobre esse assunto que a gente está conversando. Vamos ver. O programa Quebra Paradigmas abriu as portas do mercado de trabalho para pessoas portadoras de deficiência intelectual. O Rafael Amaral é um deles. Tem 27 anos e trabalha em uma loja de moda em um shopping de Florianópolis. É comprometido com a função e adora o que faz. Mudou a minha vida. É esse trabalho diferente, assim, de arrumar coisa, limpar loja, assim, nunca fiz. Nesta outra loja, duas funcionárias fazem parte do mesmo programa, que é uma iniciativa da FAI. Dia agitado como de outra pessoa qualquer. E também planos com o salário de cada mês. Eu tenho, daí quando quiser comprar minhas coisas, eu compro porque eu tenho meu dinheiro. Rafael Santana, que criou o projeto há 10 anos, acompanha cada aluno no processo de inclusão no mercado de trabalho. Sente muito orgulho de cada um deles. Ele ressalta a importância de valorizar os pontos fortes das pessoas ao invés de suas dificuldades. Essas pessoas, elas melhoram em todos os aspectos, na comunicação, na memória, no raciocínio e, principalmente, na interação. Então, a gente tem hoje ex-alunos que saíram da nossa instituição e poucos comunicavam e interagiam. E hoje já são outros. Então, o desenvolvimento, o progresso, a melhora é muito significativa. Muito interessante, né, Rafael? Exatamente. Nós tivemos ali o caso da Janaína Kunz. E ela tem uma história muito bacana, assim, porque ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Sempre teve essa dificuldade acadêmica. Então, muitas pessoas não acreditavam no potencial dela. E o primeiro trabalho que foi realizado com ela foi um trabalho de locomoção independente. Porque, para se trabalhar, tem que ter essa locomoção, né, essa autonomia, essa independência de fazer uso do transporte coletivo. E hoje, ela pega três ônibus para ir ao trabalho e três para voltar. E ainda não sabe ler e não sabe escrever. Então, ela aprendeu de outras maneiras. E é isso que as pessoas precisam entender. A pessoa com deficiência intelectual, ela aprende e aprende de outras maneiras também. Então, ela conseguiu memorizar o tamanho do letreiro, as formas da letra. Isso se tornou um símbolo. A cor do ônibus, quem é o motorista, quem é o cobrador. Então, nesse trabalho de locomoção independente, a gente vai fazendo essa conexão. Vai fazendo a criação desse vínculo. Então, ó, hoje ela trabalha seis, sete anos. Anda por toda a região sozinha, sem depender de ninguém. Vai ao cinema, tá noiva. Noivoa agora. Então, assim, ó. Para quem não acreditava nela, hoje ela se desenvolveu e está aí no meio social. É preciso a prática, então. Eles têm que vivenciar isso na prática. É. A ideia de trabalhar ensinando a pessoa com deficiência intelectual é ensinar a mesma coisa de diversas maneiras. E principalmente na prática. Então, ali no dia a dia eu fiquei, acho que, três meses trabalhando com ela para ela aprender a utilizar o transporte coletivo. Tem alunos que às vezes demoram um mês, uma semana, duas. E aí cada um tem o seu tempo e o seu ritmo. Então, hoje na nossa instituição eu trabalho junto à pessoa com deficiência, tem que ter um olhar individualizado. E o Estado, ele poderia ajudar de alguma maneira nesse sentido de dando autonomia às pessoas? É, hoje a gente tem algumas barreiras, né? Eu sempre reforço, e vários colegas meus fazem o mesmo, que a deficiência, ela de fato não está na pessoa. Ela está no meio. Então, aí a gente tem, a partir do momento que a gente dar acesso urbano, arquitetônico, acesso de transporte, acesso tecnológico, acesso de atitudes, de recebimento, de acolhimento. Qual que é o impedimento dessa pessoa participar da sociedade? Nenhum. Não tem nenhum. Qual que é as barreiras que ela tem hoje? O ônibus não é adaptado, a calçada não tem um piso tátil, né? Não tem a tecnologia necessária para ela exercer a função dela. Se precisar de alguma informação. Se precisar de alguma informação também fica, tem uma dificuldade. Então, assim, as barreiras estão no meio. A gente tem que ir quebrando essas barreiras de alguma forma. E ela quebra como? Através da informação, através do conhecimento. Então, acho que esse é o ponto forte das instituições, um trabalho que tem que ser realizado. E vem sendo. E como é que funciona a família? A família, ela ajuda? Ela entende? Nesse processo de desenvolvimento? Algumas, sim. Outras, não. Então, a resistência familiar também é uma barreira. A insegurança familiar. Sim. Então, é um outro trabalho que é feito pela instituição. E aí, junta o serviço social, a psicologia. A pai atende os familiares. A pai atende. Então, tem alunos assim que a gente demora dois, três anos para fazer a família entender que aquela pessoa é capaz. Que ela pode se desenvolver, pode trabalhar, ter uma vida social. Qual é o medo dessa família, dessa mãe, desse pai? Eu acho que o medo é de não acreditar. Não acreditar no potencial que ela tem. Não acreditar que ela possa conquistar mais autonomia, mais independência. E aí, a gente, de alguma maneira, tem que ir quebrando isso. E para a gente encerrar, Rafael, o que você gostaria de deixar claro para quem está assistindo aqui ao Rede de Inclusão, a importância do trabalho da APAI, o que a gente pode fazer, quem puder ajudar? Eu acho que o importante, para deixar, e aí relacionado a esse caso de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é assim, venham conhecer a APAI. Venham conhecer a nossa realidade. Nós recebemos algumas visitas e a pessoa que chega não é a mesma que sai. A pessoa que sai, ela sai informada do que realmente o trabalho que é realizado na nossa instituição. Então, há um certo preconceito, há uma certa discriminação, há uma visão muito distorcida do trabalho que é realizado. Hoje, nós temos aí 590 famílias e mais de, sei lá, quase 100 pessoas à espera de uma vaga na instituição. Então, é um trabalho muito significativo, é um trabalho que faz uma diferença social muito importante. Essa pessoa que está na espera, que ainda não conseguiu a vaga, ela não tem outro meio, outro lugar para se desenvolver, para ter um acompanhamento, se não for a APAI? A pessoa com deficiência intelectual, hoje tem as APAIs e tem a Fundação Catarinense de Educação Especial. Tem algumas instituições particulares que fazem esse trabalho também. Agora, desse tamanho, acho que só a APAI de Florianópolis, que se não me engano, aí é a maior do Estado. Rafael, obrigada pela participação aqui no Rede de Inclusão. Eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela companhia. Lembrando que para pautas e sugestões, o nosso e-mail está aqui embaixo e você pode participar. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho